Formação de roça pegando fogo, hein? Vini, Débora, Ingrid e Rosiane estão na roça da semana. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Erick Bonfante. Aqui neste canal você fica por dentro de tudo que rola aí no mundo dos famosos e da televisão. Então, por isso, já vai deixando seu dedo no like e se inscrevendo neste canal também pra ajudar a gente cada vez mais, combinado? Olha só, vídeo de hoje, hein? Vamos falar aí a parcial da enquete da formação da roça. Pois é, pra quem não acompanha a Fazenda, que você sabe resumidamente, ontem o pau definitivamente torou ali dentro do reality show da TV Record. Teve Barraco, teve Deolane versus Ruivinha, teve Deolane versus Débora, teve Deolane versus todo mundo, enfim, a Deolane se achando demais, né? Mas não foi Deolane quem foi parar na roça, pois é. Quem foi agora parar na roça, gente? Foi o Vini, a Débora, que é a arquirrival da Deolane, a Ingrid e a Deolane... Oh, a Deolane não, a Rosiane, perdão. E agora, as pessoas votam, né, em quem elas querem que fique. Pois é, olha só, gente. Pra quem perdeu um pouco, a mais votada da sede foi a Débora, que é essa daí, a segunda colocada, que puxou pra baia a Ingrid, tá? No resta 1, Rosiane sobrou e concluiu a formação da roça. A dançarina também aí aproveitou, gente, pra vetar o ex-power couple Brasil da prova do fazendeiro. Sendo assim, o Vini, que é o único rapaz aí nessa formação, sendo assim, Vini, Ingrid e Rosiane disputam a terceira prova do fazendeiro do reality show rural. Ou seja, a Débora está vetada da prova do fazendeiro. Os únicos que disputam são o Vini, a Ingrid e a Rosiane, ok? Agora, vou mostrar pra vocês os resultados parciais das enquetes dos principais sites que perguntam aí quem você quer que fique. Já vai deixando no comentário qual é a sua opinião, quem você quer que fique, qual peão aí nessa roça você é a favor ou gosta bastante, combinado? Olha só, na enquete perguntada lá pelo TV Foco, lá no nosso site tvfoco.com.br, você pode entrar lá e votar também, nós perguntamos quem você quer que fique, tá? A Débora aparece disparada aí nessa situação, 53% dos votos, tá? A Rosiane aparece em segundo com 19%, o Vini tem 17% e a Ingrid é a menos querida, a favorita aí com apenas 8% dos votos. Olha, agora, segundo o site Notícias da TV, gente, quem aparece aí como a mais favorita também é a Débora, com 51% dos votos. O Vini aparece em segundo lugar com 27%, a Rosiane em terceiro lugar com 12% e a Ingrid, gente, aparece lá em último lugar com apenas 8% dos votos, tá? Olha só, e na enquete do Portal UOL também, aponta aí a Ingrid, aqui é um cenário um pouco mais diferente, tá? A Ingrid como a mais querida nesse caso, sendo aí com 52%, O Vini aparece em segundo lugar com 28% e a Rosiane Pinheiro aparece em último lugar com 18%. Bom, eu quero saber o seu comentário. Quem você quer que fique nessa roça bombástica aí de A Fazenda 14, tá? Num cenário aqui que a gente pode comparar, me parece que a Ingrid é a menos favorita aí do público, mas tudo pode ter uma reviravolta até o dia da eliminação, não é verdade? Bom, a gente volta com uma atualização aí das enquetes do nosso programa ao vivo às 2 horas da tarde e o Davidson também vai atualizar vocês às 7 e meia da noite. Então, gente, nosso canal é completo. Se inscreva, deixa o like, porque aqui você fica sabendo de tudo aí que tá rolando. Deixa o seu comentário. Estão gostando? Gostou dessa roça? Não gostou? Eu quero ler. A gente lê tudo mesmo, hein? Combinado? Olha, eu te espero então no próximo vídeo, tá? Um beijo, tchau!